Fala meu guitarrista, você sabe o que é bom para esquentar a mão nesse frio? É treinar ligados, então vamos lá que eu vou te passar uma série de exercícios massa. Eu vou te passar aqui dois exercícios que eu acho fundamental para a sua técnica de ligados. Vamos começar primeiro aqui com a escala de Si Maior Jônio, é aquele desenho que popularmente é conhecido ou a partir da nota Dó ou da nota Sol, que são as tonalidades mais utilizadas, Dó maior e Sol maior. Mas é só você pegar aquele desenho Jônio e jogar aqui para a casa 7, no caso o Si Maior está aqui na casa 7, a nota Si. Então o desenho é esse aqui. Certo? Então, em cima desse desenho a gente vai trabalhar ele descendente, ou seja, das agudas para as graves. Então vamos fazer esse padrão aqui. Você pode palhetar só a primeira nota e o resto você liga. Então, 12, 9, 11, 12, 11, 9. Então, é legal no Hammer você dar uma martelada mesmo, né? Aqui, ó. Como se você quisesse martelar a madeira, o braço da guitarra. Vamos subir e vamos fazer a mesma coisa. Subir o desenho. Pesar a cor em cima. Pesar a cor em cima. Vai subindo. Então. Você pode tocar isso bem lento, dando essa ênfase na martelada. Esse exercício é o primeiro que eu queria te passar. Você pode também descer ele, né? Vamos padronizar a quantidade de vezes que você tem que repetir. Então vamos fazer. 1, 2. E vamos repetir. Subiu. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Desceu. Você pode subir meio tom ou descer meio tom. Por exemplo, descendo meio tom e fazer a mesma coisa. 1, 2. Assim por diante, cara. Você pode, para abafar aqui, eu uso um macetezinho que eu nunca vi ninguém falando, mas eu faço. E eu gosto bastante. Conforme eu vou subindo. Por exemplo, aqui eu subi, eu coloquei meu dedo 2 sobre a corda Mi. Aqui, ó. Subi para a corda Sol, eu coloco o dedo 2 e 3, né? Na corda Si e Mi. Ó. Tá? Os dois dedos aqui, ó. Eu gosto de fazer isso, porque aí abafa completamente, cara. Ó. Tá? É uma dica. Não sei se vai servir para você, mas para mim funciona super bem. Ok? Aí, depois, vamos pegar em uma corda apenas, na pentatônica de Dó, tendo menor. Vai ser isso aqui, ó. Tá? Então, aqui, cara, é tudo pentatônica, com exceção dessa nota aqui, que é o Re sostenido, que é a segunda maior do Dó sostenido, mas depois volta para a penta, né? Então, bem devagar, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Aqui, você pode tanto palhetar a primeira nota de cada fragmento, ou fazer tudo ligado, igual eu fiz aqui, né? Ó, sem palhetar. Olha, sem palhetar. Assim é um pouco mais difícil, né? Quando você palheta, você já tem mais certeza da nota, né? Mas aí você vê o que é melhor pra você Ok galera, então são esses dois exercícios de ligados aí Principalmente o primeiro, cara, me ajudou muito Então estuda eles, eu tenho certeza que você vai fortalecer bastante a sua mão nesse frio E uma dica adicional que eu queria dar é O segredo pra mão rápida, resistência é tomar Yakult, cara Um Yakult por dia, cara Deixa a sua mão perfeita, tá bom? É isso aí galera, tamo junto, tá? Tô brincando, tá? Caso você tenha pensado que eu tô falando sério Não, eu só tô brincando Mas toma Yakult, Yakult é gostoso pra caramba Tamo junto galera, se inscreve aí, valeu!